Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou a professora Isabel Moreno. Sejam bem-vindos à nossa videoaula. O objetivo dessa videoaula é conhecer o Google Agenda. O Google Agenda é um aplicativo de produtividade que ajuda você a organizar sua vida. Com o Google Agenda você pode criar eventos e lembretes, compartilhar sua agenda com outras pessoas e receber lembretes de eventos em seu e-mail no celular, ou seja, ou no celular. O Google Agenda também é integrado com outros aplicativos do Google, como o Gmail, para que você possa criar eventos a partir dos seus e-mails. O Google Agenda foi criado para ser um aplicativo simples e intuitivo que você pode usar para gerenciar sua vida pessoal ou profissional. Enfim, você pode criar eventos como os que eu falei, lembretes, e compartilhar com outras pessoas. Ou seja, através do Google Agenda, qualquer pessoa que procura uma maneira simples e intuitiva de organizar sua vida pode conseguir. Primeiro, crie compromissos e lembretes facilmente. Você pode usar o Google Agenda para criar compromissos, lembretes, tarefas, bem como compartilhar seus eventos com outras pessoas. E aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a tirar o máximo do Google Agenda. Para criar um compromisso, é simples, você pode ir no Google e lá vai estar a opção de criar esse compromisso. E eu vou te passar algumas dicas para ajudá-lo ao máximo no proveito do Google Agenda. Para você criar um compromisso no Google Agenda. Como que funciona? Abra o Google Agenda em um navegador da web. Se você não tiver uma conta no Google, crie uma. Clique em criar na parte inferior esquerda da página. Escreva um título para o seu evento e clique em continuar. Depois, adicionar os detalhes do seu evento, como data, hora, localização e convidados. E clique em guardar. Lembre-se de um compromisso com um lembrete. Você pode configurar lembrete para que o Google Agenda lhe envie notificações por e-mail, SMS ou post. Quando um evento se aproximar, basta você clicar no evento que deseja configurar um lembrete, escreva um título para o seu evento e clique em continuar. Adicione os detalhes do seu evento, como data, hora, localização e convidados e clique em guardar. Lembre-se de que um compromisso com um lembrete. Ou seja, você pode lembrar do seu compromisso apenas com um lembrete. Para isso, você vai em configurar lembretes para que o Google Agenda lhe envie notificações por e-mail, SMS ou post notificações. Quando um evento se aproxima, basta você clicar no evento que deseja configurar um lembrete para e clicar em editar. Em lembrete, selecione como você gostaria de ser notificado. Por exemplo, por e-mail, SMS. E quando você quer ser notificado em 5 minutos antes, 10 minutos antes, ao início do evento, depois clique em OK para salvar as suas alterações. Prontinho! Crie uma tarefa. Como é que eu faço para criar uma tarefa? As tarefas são úteis quando você precisa fazer algo fora de horário específico, como ligar para alguém ou comprar presentes de aniversário. Enfim, basta você clicar na seta abaixo da caixa de texto o que há de novo e clique em tarefa. Escreva as informações sobre sua tarefa, incluindo qualquer etapa necessária, datas, limites. Clique em adicionar tarefa. Pronto! E para adicionar mais detalhes à sua tarefa, clique duas vezes sobre ela na lista de tarefas pendentes. Ou seja, você pode mudar. O Google Agenda é uma aplicação de produtividade pessoal desenvolvida pelo Google, lançada em 2008. A Agenda do Google tornou-se uma das principais ferramentas de gerenciamento de tarefas e compromissos, sendo usada por milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar do seu sucesso, a Agenda do Google enfrenta a concorrência acirrada de outras ferramentas similares, como o Microsoft Outlook e o Apple Calendar. No entanto, a Agenda do Google continua sendo um dos principais aplicativos de produtividade devido às suas funcionalidades úteis e intuitivas. A seguir, eu vou apresentar algumas das principais características da Agenda do Google que continuam a impulsionar o seu sucesso. Primeiro, é importante salientar que a sincronização é automática, sendo uma das principais vantagens da Agenda do Google. Com essa funcionalidade ativada, os eventos adicionais à Agenda são automaticamente sincronizados com todos os dispositivos ligados à conta do Google, incluindo smartphone, tablets, computadores. Isso significa que usuários não precisam se preocupar em manter suas agendas atualizadas manualmente. Basta adicionar um novo evento na Agenda e ele será automaticamente replicado nos outros dispositivos. Vamos falar um pouquinho do compartilhamento de agendas. É uma outra vantagem útil do Agenda do Google. É a possibilidade de compartilhar agendas com outras pessoas. Por exemplo, os pais podem compartilhar a Agenda da Família com os filhos para que todos saibam quando há compromissos importantes. Também é possível compartilhar agendas corporativas com colegas de trabalho para facilitar o gerenciamento das tarefas e compromissos profissionais. Olha que maravilha! E também nós temos disponíveis os lembretes inteligentes. Os lembretes inteligentes são uma das mais recentes inovações do Google Agenda. Essa funcionalidade permite que os usuários recebam notificações automáticas sobre eventos importantes, com base nas suas preferências pessoais e nos seus hábitos diários. Por exemplo, um lembrete inteligente pode ser configurado para avisar o usuário sobre uma reunião importante em 30 minutos antes do horário marcado. Caso ele esteja habituado a chegar tarde em compromissos similares. E além do mais, o Google Agenda tem as funcionalidades extras. Além das características já mencionadas, a Agenda do Google oferece várias outras funcionalidades úteis para melhorar a produtividade pessoal. Por exemplo, é possível criar listas de tarefas e ver data dos próximos feriados na Agenda. Também é possível integrar a Agenda com outros aplicativos do Google, como o Gmail e o Kelp, para melhor, ou seja, para o que melhor lhe convier. No entanto, há algumas desvantagens em usar o Google Agenda. A primeira é que ele não está disponível offline. Isso significa que você precisa ter uma conexão à internet para usá-lo. Se você estiver em um lugar sem conexão, não será capaz de acessar seus eventos ou criar novos eventos de maneira alguma. E além disso, o Google Agenda tem alguns problemas de sincronização. Às vezes, os eventos que você cria na Agenda não aparecerão nos dispositivos móveis ou vice-versa. Isso pode ser frustrante se você precisar ver sua Agenda em vários lugares diferentes. Outra desvantagem do Google Agenda é que ele não oferece muitas opções de personalização. Você pode escolher uma forma da lista pré-definida, mas não há muito mais do que isso. Se você quiser algo um pouco mais exclusivo, terá que procurar em outro lugar. No geral, o Google Agenda é um ótimo aplicativo para quem precisa, de uma maneira fácil, criar e gerenciar eventos. No entanto, ele tem algumas limitações e problemas que podem torná-lo menos atraente para algumas pessoas. E você, gostou da ferramenta? Ela é muito útil no nosso dia a dia e, como sabemos, o Google sempre busca melhorias e soluções para os seus produtos. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.